Ceratocônia, astigmatismo. Então, acontece aqui na córnea. E quando ela é distorcida, ela faz muita diferença, porque ela é como se fosse um óculos de 42 graus nos nossos olhos. É uma lente super poderosa, ela é mais poderosa que o cristalino. O cristalino tem 30 graus. Ela tem 42 graus, como se você fosse na ótica falar de dar um óculos de 42 graus. É a nossa córnea, tá? E ela tem, ela não tem vaso, ela não tem pigmento, ela é transparente, ela é elástica, pra quê? Pra luz entrar. Só que o mais lindo dela é que ela tem um monte de camadas, não é? E aí ela não fica, se você for ver, se você for começar a ir pro micro, né? Você vai ver que tem um mundo aqui dentro, aqui dentro ainda tem um mundo, ali também tem um mundo, mas o mais lindo é a alta capacidade de regeneração. Então, quando você vai explicar por que os exercícios funcionam na córnea, pra quem tem astigmatismo, você fala assim, Você sabia que cada 7 a 10 dias, o epitélio da sua córnea se renova? Não é o mesmo? Não é o mesmo, só que tudo sai e tem muita coisa nova. Ou seja, é uma região que, por mais que ela não tenha vaso sanguíneo, a estrutura dela é uma estrutura de regeneração. E aqui acontece uma coisa linda demais. No endotélio da córnea, que é a última camadinha ali, o que acontece com as células? Uma célula substitui a lesionada, aumentando de tamanho e forma. O que é isso? Se você lesiona uma parte da córnea, o seu cérebro é tão lindo, o seu corpo é tão lindo, tão de Deus mesmo, que aquela célula que morreu, ela saiu, as outras mudam de formato, elas se ajeitam. É como se aqui tivesse que tirar uma mesa, e aí a gente reorganizasse a sala pra que não ficasse um espaço vazio ali. Isso acontece na sua córnea. Então, é uma estrutura maravilhosa que se regenera assim. Aqui você já começa a quebrar o mito de que os olhos não melhoram. Aqui você já começa a quebrar o mito de que os olhos não melhoram.